Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. E hoje o vídeo é um pouco diferente, que eu vou estar respondendo a pergunta de um inscrito aqui do canal, uma pergunta muito interessante, que eu garanto que você vai gostar muito dessa resposta. Então, preste atenção nesse vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por exemplo, que você está gostando de uma menina, você quer que ela comece a gostar de você, mas o que você tem a oferecer para ela? Todo relacionamento é uma troca, é o seu melhor pelo melhor da pessoa. O que você tem de bom para oferecer para ela? Quais os motivos que você tem dela querer ficar com você? É a mesma coisa que você pensar em uma mulher que passa com cara na rua, por exemplo. O que aquele cara tem de bom? O que aquele cara está fazendo para agradar aquela mulher? O que você está fazendo para agradar a mulher que você está querendo conquistar? Ou você só está querendo que ela goste de você sem motivo algum? Então, o que eu quero chegar aqui? Qual é o ponto? Comece a cuidar mais de você, comece a usar roupas legais, comece a cuidar mais do seu corpo, evite só beber, fumar, ir para a festa. Comece a cuidar mais de você. Quando você cuida mais de você, a mulher enxerga você como um cara, poxa, ele está cuidando dele, então quer dizer que ele pode cuidar de mim no futuro. Então, são pequenos detalhes que parecem simples, mas que a mulher enxerga. As mulheres são muito inteligentes, elas prestam atenção nos detalhes ali do homem. Outro passo também para você deixar uma mulher apaixonada, é você fazer ela se sentir especial, você dar elogios únicos a ela, não elogios clichês, não elogios que você possa usar para qualquer mulher, mas um elogio que ela vê que foi de coração que você fez para ela. Por exemplo, elogiar o sorriso dela, você pode falar que quando você está com ela, você fica mais feliz, esse tipo de coisa mais leve, sem elogiar a beleza física dela. Mais um passo para fazer a garota se apaixonar por você, para ela ficar mais íntima em você, é você dar uma atenção a mais para as amigas dela, levar ela para uns lugares mais legais, uns lugares mais românticos, evitar lugares com muita gente, evitar lugares badalados, essas coisas. Leve ela em uma cafeteria, toma um suco, um sorvete, uma caminhada ao parque. Vocês vão ficando mais próximos e vão ter assuntos em comum, que é um ponto que eu quero falar também, procure assuntos em comum. Se a mulher gosta de assunto X, fale sobre X, não fale sobre Y, por exemplo, porque senão vai criar uma desconectividade ali entre você e a pessoa. E quanto mais você falar do assunto que a pessoa gosta, mais próximos vocês vão estar. Então, fique com essa dica em mente também, espero que eu tenha respondido aqui a sua pergunta. E se você tem mais perguntas, é só deixar aí no comentário. Você vai assistir agora um vídeo muito interessante, é só clicar aqui no link da tela para você assistir esse vídeo, que eu garanto que vai mudar a sua vida com as mulheres. Você não vai se arrepender e vai gostar bastante. Assiste esse vídeo até o final, é só clicar aqui no link da tela. Se você gostou, deixe o seu curtir e deixe o seu comentário. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.